Chegamos aqui, tinha cerca de 20 pessoas. Olha a multidão. Todo lugar do mundo está acompanhado. Lá está o Dourado. Agora sim, lá está a urna do Pastor Hugo. Está sendo colocada no veículo. Que ele possa deixar aí o legado onde ele trilhou como pastor nessa cidade. Está aberto, é o paixão. Está aberto. Aí várias pessoas da igreja querendo que abrem. Aí o pessoal não vai abrir. Não vai abrir. Aí já.